Oi, eu sou a Jibinha. Hoje eu vim aqui porque eu preparei um sorteio de 1.500 Robux para todos vocês, mas antes eu preciso dar um recado muito importante. Vocês têm que ver o vídeo inteiro porque sempre tem alguém que não vê o vídeo inteiro e acaba fazendo as regras errado, perde o prêmio, enfim, é um caos. Então, para evitar essa dor de cabeça, vê o vídeo até o final, ok? Todo mês tem sorteio aqui no canal de 1.000 Robux para cima, e quanto mais inscrito eu ganho, maior o valor fica, ok? Lembrando que o patrocinador desse sorteio é o Fabio Store. O Fabio é dono de uma lojinha virtual de Robux, onde você compra bem mais barato. Para vocês terem uma noção, 400 Robux com o Fabio é apenas R$12,50. Já no Roblox é R$27,90, um absurdo, né? É bem melhor comprar com o Fabio. Ele é 100% confiável e já tem bastante inscrito que está comprando com ele, então não perca essa oportunidade, compre com o Fabio, ok? Quem quiser comprar com ele, vê a descrição, entra no canal dele, entra em contato com ele pelo Instagram, Discord, enfim. Aí vocês veem aí a forma de pagamento e a forma de como esses Robux estarão sendo enviados à sua conta, tudo bem? Bom, agora vamos para a regra do sorteio. Eu vou dar todas as informações de sorteio e as regras. São bem poucas, o vídeo é curto, então não precisam se preocupar. A primeira regra é entrar no meu grupo do Roblox, sim, é obrigatório porque é por lá que eu vou enviar os Robux. Não adianta me enganar porque eu confiro pessoinha por pessoinha e aí quem não entrar eu elimino, simples assim. Bom, então primeiro você vai lá na descrição, que o link do meu grupo está lá na descrição, entra no meu grupo do Roblox e depois a gente vai fazer o segundo passo. O segundo passo é comentar o seu nick duas vezes, sim, duas vezes está bom. Não precisa ficar flodando os comentários, enviando um monte de coisa, não precisa, duas vezes está ótimo. Eu amo as pessoas que comentam apenas duas vezes, isso facilita muito a minha vida de youtuber porque não fica aquele tantão de comentário, aí me atrapalha demais. Bom, agora vamos para o último aviso, na verdade não é uma regra e sim um aviso, ok? O aviso é o seguinte, pessoal, o sorteio ele vai só até dia 13 de maio, hoje é dia 8, dia 13 o sorteio fecha, não adianta querer sair do sorteio nem entrar, ok? Aí eu vou sortear e vou falar os ganhadores. Agora, pessoal, um outro aviso, lembrando, quem está entrando no meu grupo do Roblox agora, conheceu o canal agora, não entrou antes, não conhecia o canal, não se preocupe, não tem problema. Mas o Roblox só autoriza eu enviar os Robux para alguém que está há mais de 15 dias no meu grupo. Então, se caso você ganhar, você vai ter que esperar 15 dias ou menos ainda para você receber os Robux, ok? O valor é de 1.500 Robux que eu vou estar sorteando e são 5 ganhadores, 300 Robux para cada ganhador. Se você não ganhar o sorteio, não saia do meu grupo porque vai ter outros sorteios e aí você já vai estar no grupo e não vai ter a dor de cabeça de ter que ficar entrando de novo, ok? Se você ganhar o sorteio, eu vou te avisar pelos comentários e também vou lançar um vídeo com os ganhadores. Você tem que se pronunciar num prazo de 48 horas, ou seja, 2 dias. Passou disso, você perde o prêmio. Então é isso, falou!